O que você é? A única pessoa que pode salvar sua irmã. Guardiões, Scott. Você me ajuda a pegar ela. E eu te ajudo a ter a sua mãe e o pai dos Tiles de volta. Scott, não faz isso. Não vai com ele. Derek, olha pra mim. Derek! Derek, acorda! Cadê ela? A Jennifer sumiu com a mãe do Scott. Ela levou ela? Levou. E se isso não é chocante pra você, o Scott foi com o Del Caleon, tá bem? A gente tem que te tirar daqui. A polícia tá vindo agora. A gente tem que ir embora. Espera. E agora? Tá vendo os gêmeos? Não. Mas tô vendo os arjent. O que é isso? Uma retirada. Sem querer trazer lembranças desagradáveis, mas a última vez que você viu eles, não foi a vez que você matou a Kate e depois eles te queimaram vivo? Cadê os outros? Não sei. O Scott e o Stiles voltaram pro Derek e pra Jennifer. Eu tive que tirar a Cora de lá. Cadê o Scott e o Stiles? O Stiles ficou no hospital. Ele vai despistar a polícia. A gente tem que tirar a Coração. O que é que nós temos que ir agora? E o Scott e a Melissa? A Jennifer levou a Melissa. E o Scott? Derek, cadê o Scott? O Scott e o Scott? Coração. Obrigado.